Chororô, chororô, a chubetinha secou. Chororô, chororô, a mamatinha acabou. De deles terem essa ideologia absurda de olhar a cultura brasileira, o que há de mais rico na cultura brasileira, olhar como inimigos, eles são de uma incompetência administrativa. Assustadora, eles não entendem nada agora. A maneira que a gente tem é a maneira que a gente sempre teve, que é sobreviver, que é a nossa força. Não adianta, não adianta tentar botar esse barco lindo, maravilhoso da cultura. Marieta Severo, atriz de nome da Rede Globo, venha público fazer questionamentos a Mário Friese e gestão André por ciúme. Já era de se esperar que ela fosse defender essa elite artística que está passando na sua tela, como Zé de Abreu ou Anitta. Mas ela tomou uma invertida jamais após suas declarações. Dos costumes, para trás, não adianta. Eles acham que vão reter isso, mas não reter, não conseguem conter. E eles sabem, isso é o desespero deles, né? Então, é horrível, Bial, porque dá uma tristeza, principalmente para uma pessoa que tem 74 anos que nem eu, que será que eu vou conseguir ver a reconstrução desse país? Em todos os sentidos, né? Porque se você for falar de cultura, de meio ambiente, de costumes, de tudo, tudo, tudo está retrocedendo. Mas eu sou muito confiante de que essas forças que eles estão achando que eles estão contento agora, quando elas vêm, elas vêm renovadas, revigoradas, com mais força. Chororô, chororô, a chupetinha secou. Chororô, chororô, a mamatinha acabou. Bilhões por ano. Então, eu estou falando de centenas de milhões de reais que deixaram de ir todos os anos para essa máquina do establishment, que sobrevivia parasitando as verbas da rua. Então, é óbvio que gerou toda essa reação. Uma dessas coisas foi justamente o cachê. Era uma indecência o que se tinha. 48 mil reais de cachê por apresentação era um negócio surreal. Então, imagine, se você fizer 20 minutos de apresentação, você poderia auferir, através de dinheiro público, 48 mil reais. Se você fizer duas apresentações na semana, 100 mil, em duas semanas, 200 mil, em um mês, 400 mil. Meio milhão de reais em um mês, fazendo duas apresentações na semana com dinheiro público. Era um escarne, era lado, limitamos os cachês, aluguel de teatro, fizemos uma reforma, uma faxina moral na lei. Agora está explicado por que Marieta Severo fez essas declarações. E qual sua opinião? Deixe aqui abaixo, deixe o like e eu fui.